E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Faleu Corpo trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente, eu recebi mais um produto aqui da GearBash, pra quem não sabe, GearBash é aí uma das lojas mais confiáveis que tem pra você comprar tecnologia na internet, e cara, eles me mandaram um negócio muito louco aqui, eu queria mostrar pra vocês, que é basicamente isso aqui ó, CC2 Smart Compartilha, cara, que que é isso? Isso aqui é o seguinte, vamos fazer o unboxing primeiro né, depois eu explico, então vamos lá, primeiro a gente abre aqui, essa capinha aqui tem uma qualidade até boa véi, achei da horinha isso aqui, daí a gente abre ó, tem umas paradas aqui, cabo de vídeo né, clipezinho, isso aqui acho que é pra pregar ela em algum lugar que você quiser né, tem um outro negócio aqui que parece um... Pézinho pra você parafusar, temos aqui também um... tipo um velcro aqui, não sei, às vezes pra você pôr em algum lugar, uma parada aqui que eu não faço a menor ideia do que que é, um adesivo, sei lá, isso aqui é uma cordinha né, pôr na mão e tal, outra parada aqui que deve ser um adesivo também, aqui tem um manualzinho, da hora, uns parafusinhos pra você pregar lá na parede, e chegamos aqui na bendita câmera, olha isso cara, isso aqui é uma câmera, olha o tamanho disso véi, na moral, é muito pequena cara, muito pequena, o material dela parece que é bom, é um... não sei, ele é lisinho, a qualidade de imagem dela, eu não testei ainda, mas eu cheguei a ver alguns vídeos na internet, não é aquela coisa assim, uau, que magnífico, mas assim, ela serve pra um nicho de coisas que você quiser fazer, saca? Por exemplo, segurança, se você quiser colocar ela como câmera de segurança na sua casa, cara, perfeita, olha o tamanho desse negócio, ninguém vê isso aqui, fora que o preço né, absurdo de barato, muito, muito barato, você também pode colocar isso aqui em drone, em aviãozinho, sei lá, o que você quiser fazer aí, ela é muito leve, muito leve mesmo, tem uns 2cm aí de largura aqui, saca? Eu vou fazer uns testes aí com ela, ver se rola de gravar alguma coisa diferente assim, eu tenho algumas coisas em mente, mas eu não sei como é que vai funcionar, então a gente vai ver ainda, mas assim, ela não é uma câmera de fazer vlog, esses trem, não serve pra isso não, ela serve muito bem pra outros tipos de gravação, que nem véi, tem gente que pega essa câmera aqui, coloca num balão véi, olha aqui, tá vendo que tem um furinho aqui ó, você bota a cordinha aqui, bota ela no balão, o balão sai voando, porque ela é muito leve, Ela tem uma entrada aqui SSD, você tem que pôr o cartãozinho aqui pra gravar, e um micro USB aqui pra poder carregar, imagino eu, bom, ela não é a prova d'água né, por causa dessa entrada aqui, e cara, eu achei muito da hora por causa do tamanho dela véi, olha isso, eu particularmente nunca tinha visto câmera desse tamanho, porque eu não mexo com essa área, então eu não tenho muito conhecimento, mas eu achei muito interessante cara, quem tiver interessado, entre aí no primeiro link da descrição, tem todas as informações lá no site da GearBest, pode confiar que o site é muito bom, e mano, vocês podiam fazer um favor, faz favor pra mim aí, mesmo quem não tiver interessado isso aqui, clica nesse link só pra me ajudar, beleza, pra eles verem que os vídeos estão gerando cliques, entendeu, então isso aí é bom pra mim, então faz favor, clica aí, só dá uma olhada lá, beleza, às vezes você interessa por outra coisa, ou se não, você leva essa camerazinha mesmo, e é isso aí, eu vou tentar fazer uns testes depois pra mostrar pra vocês, como é que é a qualidade de imagem dela, espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos do canal, deixa um feedback aí pra mim, do que vocês acharam dessa bichinha aqui, e é nóis mano, valeu, falou, e fui. Tchau, tchau.